Antropoceno, que era essa? O que o homem fez ou o que ele desfez? O que ele construiu ou o que ele destruiu? Para onde foram as andorinhas? A terra está doente, nossa sociedade está doente. Mas os homens insistem em ver a doença e não o doente. Viver um de cada vez. De separar os que podem viver e os que não devem viver. Os indígenas tentam nos ensinar há séculos. Não existe o um sem o outro. Não existe o um, existe o coletivo. Vamos chamar as andorinhas para nos avisar das chuvas e preparar a roça. Talvez o fato mais decisivo da nossa época seja o de que nós, nossos descendentes, netos, binetos, tetranetos, Nós e o conjunto da vida na terra não viveremos mais como nossos ancestrais viviam. Não viveremos mais naquele tempo. Viveremos no Antropoceno. Agora, qual o Antropoceno? Isso depende das escolhas que nós fizermos agora. Podemos nos dirigir a uma situação de mudança climática drástica, com profundas alterações na agricultura, a extinção de florestas, etc., de um lado, ou podemos, assim como nós transformamos plantas até agora, podemos transformá-lo, continuar transformando, de uma maneira que seja mais suave, que seja mais suscetível de favorecer a permanência e a expansão da vida. No começo da cosmologia do século XX, quando Einstein fez o primeiro modelo cosmológico, o universo não tinha solidariedade entre as suas partes. Não havia uma interação entre as suas partes. Por isso, aquele universo era altamente instável. e ele se destruiria antes de poder produzir planetas e vida. Foi somente quando, mais adiante, Friedman mostrou que o universo é um processo de expansão e mostrou que a solidariedade entre as partes é o fator mais importante para que o universo consiga existir durante um tempo suficientemente longo, que, assim como o Giordano Bruno argumentava que, ao olhar o cosmos, ao olhar a solidariedade entre as suas partes, nós devemos seguir esse exemplo e demonstrar também solidariedade na nossa sociedade. O Brasil está no fundo do poço. O Estado foi tomado por inimigos do povo, cujo projeto é desmantelar o próprio Estado em benefício de poucos. A educação, a saúde, o meio ambiente, a cultura e a ciência correm risco de extinção. Indígenas e quilombolas correm risco de extinção. Negras e negros correm risco de extinção nas periferias de todo o país, inclusive as crianças. Nossos atuais governantes são os piores possíveis, pois combinam a profunda incompetência técnica com a completa podridão moral. Bolsonaro faz jus aos psicopatas mais perigosos de nossa história escravista e genocida, como Domingos Jorge Velho e Garcia d'Ávila. Para superar esse pesadelo, precisamos buscar o axé de nossa melhor ancestralidade. Viva Elza Soares! Viva Sérgio Rezende! Viva Raulinho! Se tivermos em vista que a própria sorte da modernidade ocidental não parece estar indo tão bem assim, seja do ponto de vista emocional, existencial, íntimo, seja do ponto de vista da natureza, da crise climática, do aquecimento global, além de tudo, acabar com outras civilizações, colocar não só em perigo, mas dar o golpe final em outras formas de viver e de sonhar, pode não ser apenas humanamente egoísta, mas até pragmaticamente terrível para o destino desse próprio ocidente ao qual nós pertencemos. Viver diferentemente do que se vive. E ser capaz de sonhar diferentemente do que nós sonhamos, talvez se torne a tarefa política número um do presente. É uma hora de falar para esse dia dos povos indígenas, para a PIB, e para apoiar os povos indígenas nesse momento de grande perigo, quando conheço o vírus da corona ou covid. Então, os povos indígenas conhecem o meio ambiente melhor que quase nenhum cientista do mundo. Viver a terra, viver os povos indígenas, viver a terra. Viver os povos indígenas, viver a floresta, viver a terra. Viver a terra. Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam. Não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce e São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. E os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. Não precisa morrer pra ver Deus. Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Enquanto tuas nuvens, em cada escombra, em cada esquina, me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. 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 Quando o Tzorá criou a terra, ele não criou para comércio. Deus nos deu a terra para sobreviver, para nós alimentarmos dela e respeitar acima de tudo. Nenhum governo tem o direito de dar documento e dizer que alguém se tornou o dono da terra. A terra foi feita para os humanos e para os não humanos. Tudo por quê? Por causa de dinheiro? Por que uns tem que ter mais e outros menos? Esse dinheiro não vai pagar a vida. Por que o não indígena não pode aprender isso? Se a floresta acabar, não tem mais para o meu filho, não terá mais para o seu filho. Não importa se você mora aqui ou do outro lado do mundo, acabará para todos nós. Eles merecem isso? O mundo, o nosso futuro merece tudo isso? Minhas palavras são como as estrelas do céu. Como pode, então, o ser humano entender que pode comprar e vender o nosso céu? Que pode comprar ou vender o nosso calor da terra? Tal ideia é tão estranha. Decidimos apenas, decidimos apenas sobre as coisas do nosso tempo. Decidimos apenas as coisas do nosso tempo. Do nosso tempo. A visão que você tem de terra é diferente da visão que a gente tem. Não dá para você olhar para nós, povos indígenas, e pensar que nós temos o mesmo entendimento de território que o seu. Para nós, o território é sagrado. Precisamos dele para existir. E vocês olham para a terra indígena, chamam isso de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. Vocês têm que pensar em acabar com essa alienação de olhar a terra apenas com um preço, como um valor imensurável por dinheiro. E olhar a terra, o meio ambiente, que é o que garante a vida de todo mundo. A terra está gritando, a terra está pedindo socorro. E vocês não estão vendo os sinais das chuvas, das secas, dos vulcões, dos furacões. E vocês não estão vendo. O mundo inteiro está preocupado com aquecimento global. O mundo inteiro está discutindo efeitos das mudanças climáticas. O mundo inteiro está pensando em formas de reduzir a emissão de gás carbônico. Para que a gente possa ter um equilíbrio no clima. E aqui no Brasil, é bem mesmo a cara desse governo truculento de querer agora, o tempo todo, autorizar a entrega desses territórios para exploração. Porque não pensa na vida. Só pensa no dinheiro. Só pensa no lucro. É uma ganância para atender ao capitalismo. Nós não. Nós, Yanomamis, nunca guardamos objetos que fabricamos ou que recebemos. Mesmo que façam falta depois, damos logo a quem pede e eles se afastam depressa de nós, passando de mão em mão sem parar até longe. Por isso não temos realmente bens próprios. Quando conseguimos um facão novo dos brancos, logo depois o entregamos a algum convidado que o deseja numa festa hall. Então dizemos a ele, Os brancos costumam empilhar os seus bens de modo mesquinho e guardá-los trancados. Por sinal, sempre levam com eles muitas chaves, que são as das casas em que escondem seus pertences. Vivem com medo de serem roubados. E, ao final, só os dão com muita má vontade ou, sobretudo, os trocam por peles de papel que também acumulam, pensando em se tornar grandes homens. Devem pensar com satisfação. Faço parte do povo da mercadoria e das fábricas. Só eu posso todas essas coisas. Sou inteligente. Sou um homem importante. Sou rico. Sou rico. Essa luta também é sua. A luta também é sua. Essa luta, ela não é só minha. Essa luta, ela não é só dos povos indígenas. Essa luta é sua. Essa luta é nossa. Oh! Já que tal qual as obras da Transamazônica? Quando os milicos os chamavam de silvícolas? Hoje o projeto de outras obras faraônicas. Correndo junto da expansão agrícola. Induz ao indecídio, vide o povo, caiu o vá. Demarcação já. 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 Como é o meu densonho距o? Como se fala? Pode ser imaginado Como é o meu densonho距o? Como é o duede assim? Como é meu vencer? Eu sou do meu dança Como que eu estou a dizer Que de metes na média Mudou sobre a história Soraya do mundo Como quishente Mãe da Lua Fala 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 Amém. Amém. Amém.